Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo, fim! Tchau, tchau! Torta de milho Torta de milho Aqui da Casa da Pamonha, da Raposa Pavares, bem de frente à avenida, Rancho da Pamonha Torta de milho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.